Fica 10 dias treinando o time Volta com a mesma escalação O time a mesma coisa As mesmas escolhas O mesmo resultado, é óbvio Se o Pepa não acordar, meu filho Tamo lascado Bora, bota o ataque agora, meu filho Vamos, vamos, vamos Bota pra correr Boa, vamos Wesley Pra cima dele, pra cima dele, meu filho Quem sobe? Sozinho Bruno Rodrigues do céu, meu filho Como você erra um gol desse? Puta que pariu, Bruno Rodrigues Na cara do bom Inacreditável, Bruno Rodrigues Inacreditável, meu filho Que chance você teve Que chance Sacanagem, Bruno Rodrigues Bora pro mato, Lucas Bora pro mato, meu filho Olha a merda Olha a merda Último lance Ah, só acho que o cara é ruim O cara foi lento Não tocou ali, ó Se ele toca Se ele toca ali No galhado, meu filho Era gol Ei, Oliveira Você foi aonde, Oliveira Você foi aonde? A só acho que o Guilherme Demorou tocar ali pro galhado Se ele toca pro galhado, meu filho Se ele toca essa bola pro galhado Era gol Foi com o Alvo Foi com a minha Ainda bem Enxerga Meu Deus do céu Ninguém pra fazer as gols Ô, Dourado Acerta, meu filho A bola passou por um Por dois Posição legal, cara Posição legal Ei, Dourado Acerta o pé, meu filho Acerta o pé Merda O Henrique Dourado Consegue tocar Mas manda a bola Pra fora Não acerta o alvo Agora passou na boca do gol Mais uma vez, ó Ó a merda Ó a merda Ó a merda Olha a merda Foi forte, cara Boa, Cabral Tava atento ali, viu Não consegui fazer um cruzamento O cara livre aqui do outro lado A bola foi Nas mãos do goleiro do Cruzeiro Que agasalhou E o Fortaleza chega com o Thiago Meu Deus do céu O goleiro não pega esse cara, não Vai tomar no rabo Bandeira, marca impedimento aí Vai tomar no rabo o Cruzeiro Vai tomar no rabo Merda de time Merda de time, cara Vai se lascar Que defesinha bosta Que defesa Que não sabe marcar Ah não, cara Pelo amor de Deus O Caleb Que deixou na cara do gol O Cruzeiro que vai comemorar Olha a arrancada do Thiago Enardo É, Oliveira Você foi aonde, Oliveira Você foi aonde Posição legal do cara Posição legal O Oliveira fica querendo marcar impedimento O Oliveira fica querendo marcar impedimento Coitado Não consegue Aí depois pra pegar o cara na corrida Não consegue também Você decide, Oliveira Você decide, Oliveira Você fica marcando impedimento Ou você fica marcando os caras Ah não É, Daniel Júnior Acorda, meu filho Se entra desligado também, né É, mano Ficou deitado Puta que se pariu Tomou outro Vai, Galhardo Vai enfeitar a jogada aí Bem feito Vocilão Bora, Cruzeiro O Daniel Júnior Acorda, meu filho Você acabou de entrar E tá dormindo já Ah não, Cruzeiro Pelo amor de Deus É, Cruzeiro Vai tomar outro Vai tomar outro Que nhaca, Cruzeiro Que nhaca Que defesa bosta essa do Cruzeiro Ô, Cabral Você tá indo aonde, meu filho Que defesa é essa, Cruzeiro Que defesa é essa É, Dourado Faz um gol, meu filho Vai tomar no rabo Vai dar o contra-ataque Pro Fortaleza Mais uma vez Faz a falta Tudo que o Fortaleza queria Parabéns, Cruzeiro Parabéns Parabéns Pela derrota em casa Mais uma, né Deixa essa bola passar, Wesley Deixa essa bola passar, meu filho Daniel Júnior tava ali, ó Livre pra fazer Chega o seu, Wesley Juntando de qualquer jeito Ah, não Merece ganhar também, não Você quer que o Pepa Vê nesse time, cara Não muda nada Fica dez dias treinando o time Volta Com a mesma escalação O time é a mesma coisa As mesmas escolhas O mesmo resultado É óbvio Se o Pepa não acordar, meu filho Estamos lascados Se não vier umas contratações aí Nessa janela de julho Cruzeirão Vai se lutar pra não cair Essa é a realidade Vai se lascar com timidez Faleza A LESA Derrota o Cruzeiro E o menino